A crise é compromisso, a crise é compromisso No baile nós é mídia, no baile os meninos a marola Penta o balão, acende e puxa, prende e solta No babão tem... Aí tropinha, tô aqui de boa no meu barracão, tá ligado? Meu barracão aqui ó, só de boa, entendeu? Só de olho na movimentação aqui, só de olho pra ver se os canas vão aparecer, entendeu? É assim que funciona aqui a favela, tá ligado? Cadê, cadê o pessoal? Tem ninguém por aqui não, mano, tá de boa, tá ligado? Tô no meu barracão aqui, meu barracão Esse aqui é meu barracão, hein? Ó meu barracão aqui ó, só tijolo e té, meu patrão Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na avistada aqui ó Mano, aqui ó, é a comunidade, tá ligado? É a comunidade, mano Ninguém mete a cara aqui não, tá ligado? Aqui nós protege aqui o mano badá, tá ligado? O mano badá aqui é o mano... Aqui mano é badá, tá ligado? Aqui nós protege aqui o mano Juninho Mandela, entendeu? O Juninho Mandela aí, mano Só que eu trabalho pro Juninho Mandela, entendeu? Só de olho na favela aqui do cara, tá ligado? E mano, é o seguinte, é o seguinte Ó pra minha cara aqui ó Geral é pra minha cara aqui, tá ligado? Tem que falar pra minha cara, entendeu? É o seguinte, meu patrão Comprei um carro novo Comprei um carro novo, rapaziada Isso mesmo aí, comprei um carro novo Meu Deus, como é que você vai passar aqui? Como é que eu vou fazer passar aqui? Calma, ai Ai, meu Deus Aí, fi, ó Nós é o Superman, tá ligado? Tentei dar uma de ladrãozinho aí, mano Fazendo uma imitação muito louca aí E mano, não saiu nada Acho que não saiu nada de interessante não, né? É o seguinte, rapaz Atua aqui na favela aqui do Wagner Juninho, tá ligado? Do Juninho Mandela Só de olho ali, mano Vocês viram? Ai, meu Deus do céu Eu tava de boa ali, tá ligado? Na favela do mano ali Deixa eu passar na favela aqui também Dar um olho aqui pra essa família aqui, ó Essa família é muito linda Deixa eu entrar aqui, ó Ai, meu Deus Rapaziada, aqui é o seguinte Aqui não funciona assim, rapaziada É só entra no Superman, entendeu? Nós ficamos de olho aqui na favela aqui do Wagner Juninho, entendeu? Só de olho aqui Pra você ver os canos, entendeu? De boa, mano Comunidade aqui, tá ligado? E é isso, rapaziada Hoje é o seguinte, mano Eu comprei aí um Uno, rapaziada Esse mês do meio eu comprei um Uno aí E não é um simples Uno, né, mano? O Juninho Mandela aí, mano Tava me pagando aqui pra ficar de olho na favela dele, tá ligado? E tipo Tava juntando essa graninha aí Falei bem assim Vou comprar agora um Uno, né, tá ligado? Um Carré E, mano Esse carro não é um simples carro É um carro de leilão, rapaziada É isso mesmo aí, mano Carro de leilão Mano, que chave, rapaz Comprei um carro de leilão Vai te andando com nós, tá ligado? E, mano Paguei mil mil conto no carro, mano Sério, louco Baratinho, mano O carro tá Mano, o carro tá com um pouquinho de amassada, entendeu? Tá um pouquinho Só um pouquinho amassada, entendeu? Rapaz, eu sei o que Sabe o que é um pouquinho? Um pouquinho amassado, né, mano? Então Mas o carro tá andando Então vamos lá buscar esse carro aí, mano O cara já falou assim O cara já falou que já pode ir buscar o carro Então vamos lá, ó Sair da favela aqui do Juninho Mandela, tá ligado? Já ficou de segurecer no meu lugar Nessa bagaça aqui, ó Vamos embora, vamos embora, rapaz Vamos embora Vamos embora Buscar lá o carro do meu novo carro, rapaziada Agora o pai tá com o pai, tá motorizado E já vamos lançar projeto nesse carro aqui, mano Já vamos lançar projetinho Já vamos dar aquela modificadinha no carro Pra deixar bonito, tá ligado? O cara é bonito igual o novo dono, né, mano? Que é igual eu, né, filho? Confia A fonte confia Mas vamos lá Estamos chegando aqui perto do local Pra gente poder pegar aqui o Nera O Nera aí, mano Nossa, fazer trilha Eu vou fazer tudo que eu tiver Ixi, olha os canapai 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 Meu Deus do céu Ficou ali Ficou ali, rapaziada Os canapai Passa, viu, aqui, mano Deu um ruim, rapaziada Que eu tô armado, entendeu? Tô com o Zubek aqui no bosquinho, entendeu? Que nós trabalhar pro Júlio Mandela, entendeu? Tem que ficar cheiradão no bagulho, entendeu? Tô brincando, rapaziada Não use as crianças que... Drogas não é bom pra... Pra... A sua saúde, entendeu? E até saúde mental, entendeu? Não use o que é muito bom, não Isso vai causar... Isso vai causar... A pior coisa na vida de vocês, mano Então fique longe disso aí Viu-me da alcoólica, tá ligado? Essas coisas aí É isso aí, rapaziada Olha só, rapaziada Coleque no leilão Olha só o leilão, mano Nossa, senhora E o cara falou que é pra vir buscar o carro, mano Olha o meu uno, rapaziada É o meu uno novo Olha só Como vocês podem ver Ele só tem um pouquinho Ele só tem uma massa, tá ligado? Só tem uma amassadinha, ó Nada que é uma massinha aqui Uma lixadinha já resolve, tá ligado? Um polimento aqui, ó Tá vendo? Só uma amassadinha, ó Aqui na frente também, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Meu Deus do céu Como é que... Como é que passa aqui, velho? Credo? Calma aí, calma aí Deixa eu ficar atolado aqui Meu Deus do céu Deixa eu passar aqui, ó Aí, ó Na frente também tá um pouco batidinha Tá só um pouco batidinha, rapaziada Mas, pô, um polimento ali, tá ligado? Já era, mano Fica... Ixi, já meti Foi o cabeça no calço, viu? O cara meteu a cabeça no capo do carro, mano Meu Deus do céu Já, rapaz Vamos tirar logo os carros daqui Pelo amor de Deus Olha só, rapaziada Esse aqui é o carro novo aí Que eu comprei pro canal, hein? Meu Deus do céu Agora eu falo do calço daqui, mano Vai, sai Ave Maria Eita Capotei o meu carro de leilão, filho Vocês tão vendo, rapaziada Carro novo aí do pai, aí, ó Mano Brabíssimo, rapaz Eu comprei esse carro aí, né, mano? Seu nele aí, tem o carro de leilão, ó Como eu falei Tá um pouco batido Mas dá pra andar ainda, mano O carro tá bom O carro tá bom, entendeu? O carro tá zero Paguei mil conto no carro, né, mano? Mas, ó O carro tá com Batida até a metade Do capu, né, mano? Da frente Ele pegou bem na metade do capu, entendeu? O carro tem motor, mano O carro tá andando E o seguinte que o quê? Que o motor tá bem aqui Nos meus pés aqui, mano O motor do carro, tá ligado? O motor afundou E o motor tá rodando ainda, hein? Olha só, rapaz Aqui é um trecho de guerra, mano Aqui é um dele, entendeu? Vamos passar na oficina do Tião Fazer uma comprinha fiado lá, né, mano? Fazendo um F, entendeu? Porque não tem dinheiro agora Patrônia de Madeleine pagou nós Então tem que passar lá E vamos arrumar esse carro aqui Vamos arrumar esse carro Aqui, né, mano? Vamos dar um trato nesse carro aqui Pra deixar com Coisa linda, entendeu? Igual o dono Vamos lá, vamos lá Ximari, ó Passar aqui tranquilão, mano Tem o maco da pra não capotar esse carro aqui Que eu tô Pelo que eu... Meu Deus do céu Pelo que eu percebi Esse carro aqui é um carro Que não é de capotamento Ele é capotamento Ele capota não, entendeu? Meu Deus do céu Como é que nós passamos aqui nos pneus Vai abençoando, meu Deus Já veio pra cá Já veio pra cá Meu Deus do céu Vai dar uma rézinha aqui Não sei nem o que eu tô formado nesse vídeo aqui Pronto Cheguei aqui no local aqui da modificação Vamos lá arrumar a lateral desse carro aqui Eu falei pra vocês que só um polimito resolvi O carro já ficou zero, meu patrão Vamos tacar aqueles rodão, mano Aqueles rodão Travado nas 20 e 20 e gravou Entendeu? Olha só Olha só Esse rodão aqui Ficou chique de doer O que é mais? O que é mais? Vamos tacar o que? Um vermelhão nesse oner aqui Ah, meu patrão É o carro do Wagner Jr, né, mano? O carro do Geni, mano Dela Não tem como ficar mais bonito Que esse aqui, não Agora vamos fazer o que? Jogar no chão, entendeu? Tem que jogar no chão o carro Depois vamos fazer o que? E depois vamos fazer o que? Vamos tacar um sonzinho também, tá ligado? Sonzinho aqui básico, entendeu? Outro sonzinho Que ia tacar um qualquer sonzinho aqui Já era, rapaz Fechou, mano Terminou de montar o carro aí Olha só como é que ficou o projetinho aí Do Juni Mandela aí Ficou chave demais, ó Mano, muito brabo Deixa eu descer o carro aqui, mano Pra abrir aqui a mala, tá ligado? Enquanto esse carro vai estar como? Enquanto esse carro vai estar andando, entendeu? Só vai abrir a mala, abre a mala Aí vai, vai, vai Corre, corre, corre Entrou no carro, entrou no carro Entrou no carro Aí, rapaz, eu falei, mano Pra que parar o carro, mano, ó Isso é a luxãozão nos dois aí E, mano, que roda foi essa aqui, mano? E essas rodas aqui pra direto Pra direto, ó Pra direto, velho Essa aqui Credo, mano A roda do carro tá deitada Nossa senhora O que que tá pegando aqui? Nu, velho Caramba, mano A roda do carro entrou pra dentro ali, velho Mas, nada, nada Vamos mandar assim, rapaziada, ó Vem dar a companhia na loja lá do Do, do, do Do Tião Fiado, rapaziada Aí sim, montamos um nele aqui Compramos um nele de leilão Deixamos ele top Mas, rapaziada, é o videozão Se você gostou Deixa aquele likezão Temos um novo carro A gente tem um novo carro aqui No Calcio, cara, Brasil Mano, que coisa boa Mas, é isso aí Se você gostou do videozão Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sinodal Não se esqueça do vídeo Tamo junto, valeu É nóis E foi So, tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you